Mas se um grande prazer rola pelo ar Brillante como uma estrela, bebe louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora, passa de batir assim O amor não conheceu uma história, o princípio deu em mim Você olha pra mim e é tão fácil andar, qualquer ano Eu te quero assim, cada vez mais te amo Eu te amo e se um grande prazer rola pelo ar Brillante como uma estrela, bebe louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora, passa de batir assim O amor não tem que ser uma história, o princípio deu em mim O amor não tem que ser uma história, o princípio deu em mim Rola pelo ar, brilante como uma estrela, bebe louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora, passa de batir assim O amor não tem que ser uma história, o princípio deu em mim Rola pelo ar, brilante como uma estrela, o princípio deu em mim Rola pelo ar, brilante como uma estrela, o princípio deu em mim Big Band do Corpo de Bombeiro do Estado do Maranhão Obrigado Obrigado Obrigado.